O Leonardo, o trabalho escravo na fazenda dele, aí ele já meteu o famoso, né? Quem me conhece, conhece. O Chorume em si não foi necessariamente o Leonardo, foi a galera nos comentários do Leonardo. Cantor Leonardo é incluído pelo governo na lista suja do trabalho escravo. Notícia aqui, publicação aqui da coluna do Leonardo Sakamoto, uma informação importante que a gente traz aqui na nossa página, tá? Entre as notas mais lidas nesse momento, o cantor sertanejo Leonardo. Leonardo aparece na lista de lista suja de trabalho escravo, uma lista do governo federal. O cantor sertanejo Leonardo é um dos 176 nomes incluídos na nova atualização da chamada lista suja do trabalho escravo. Essa lista foi divulgada hoje, o cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ah, ele tá parecendo um integrante do grupo Dominó, e aí você volta na outra foto aqui, ele tá parecendo uma tia manicure. Na nova atualização da chamada lista suja do trabalho escravo, essa lista foi divulgada hoje, o cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego torna públicos os nomes de pessoas físicas e jurídicas que são responsabilizadas pelo crime pelo governo federal após operações de resgate de trabalhadores. A entrada de Leonardo nessa lista se deve a uma fiscalização que foi feita em novembro de 2023 na fazenda do município de Jussara, que fica no interior de Goiás, fazenda chamada Talismã. Na época foram encontradas seis pessoas na fazenda, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes. Um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea é no Brasil. Eles dormiam em uma casa abandonada, onde não havia água potável, banheiro e nem cama. Ah, mas quem que precisa disso? Ô, porra, mas é qualquer coisa também, hein? Caralho, os caras tão trampando na fazenda de soja, porque o agro é pop, o agro é tudo, né? O agro é o que mantém este país, como diriam os defensores do agro aí, os pagapau do agro. Quem precisa de cama, banheiro, água potável, comida, mano, só trabalha, só trabalha. Não há sono, sede e fome que resista a 16 horas de trabalho. O primo rico já tá falando isso, ó, tem tempo, gente. Isso aí, ó, ó, tem tempo. Aí o trabalhador fica se pegando em coisinha pequena. Ai, que eu trabalho na fazenda o dia todo e não tenho a cama pra eu dormir. Arra, deita em cima da soja. Ai, não tem água pra eu beber. Bebe soja, não tem comida pra eu comer. Mastiga a soja. O espaço pra deitar era improvisado com tábuas de madeiras e galões de agrotóxicos. Aí, porra, qual o problema que pode dar? Você dormir respirando vapor de agrotóxico. Arra, será que agrotóxico tem esse nome, mas será que ele é tão tóxico assim? Ou será que isso é fruto da cultura woke, é fruto da lacração que agrotóxico tem esse nome? Às vezes não é tão tóxico assim, mas a cultura woke, né, ela quer dizer que é. ...ambiente que eles dormiam. O local também tinha sido tomado por incêndio. Em várias entrevistas, o Leonardo fala que a filha dele é administradora de todas as fazendas dele. Agora, ele diz que não é de ninguém da família, não é ninguém da família que cuida. É, ele falou que a fazenda foi arrendada, né? Foi arrendada? Não, mas não tô nem sabendo disso aí, não, rapaziada. A fazenda foi arrendada. Não, foi arrendada isso aí, pô. Faz tempo, já que não é ninguém da minha família que cuida, não. Ah, mas e tua filha? Quem falou que ela é minha filha? Cetos e morcegos exalavam um odor muito forte, segundo o relatório registrado ali durante a fiscalização e que foi obtido pela reportagem pelo repórter Brasil. No final de julho, o cantor, ele comemorou seu aniversário numa festa luxuosa nessa mesma fazenda, que é avaliada em 60 milhões de reais. O nome da fazenda é uma das homenagens a um dos maiores sucessos da dupla, Leandro e Leonardo, em 1990, talismã, e essa não é a única propriedade do casal. Pra quem quiser mais detalhes, a reportagem completa tá na nossa página, do UOL, tá na coluna de Leonardo Sakamoto, de acordo com o Código Penal Brasileiro. Há uma punição pra esse crime no Brasil e, certamente, aí deve ter um encaminhamento pra esse caso envolvendo o cantor Leonardo. Bom, então é isso aí. Cadê a fazenda aqui que eu já tava vendo aqui, ó. Pô, mas também a fazenda, não é uma fazenda, é um sítio, ó, avaliada em 60 milhões de reais. Mas a fazenda é avaliada em 60 milhões de reais, mas não é por isso que ele não vai ter condição de comprar meia dúzia de cama. Ou, como disse o Leonardo mesmo, o arrendatário da fazenda, né? São duas fazendas, né? Fazenda Lacanca e a fazenda Talismã, que são as duas juntinhas ali, uma do lado da outra ali. O nome da fazenda, tá, 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 papapá, papapá... Tem apostado na soja. Por quê, né? Por que não fazer ração, né? Plantar ração de porco. O local onde os trabalhadores foram resgatados ficavam em uma área com tigotalismã, papapá... Aqui, ó, segundo a lim... Ó, mas segundo a fiscalização, a limpeza e preparação do local ainda seriam do cantor. O terreno foi arrendado para um terceiro, mas ainda seria dele segundo a justiça. Fiscalização, no caso. Não tem chuveiro, não tem pia, o local tá extremamente sujo, com muitas fezes de morcego. Que problema, que doença que pode dar isso aí também? Ah, é isso que eu fico puto, pô. A galera se pega nos bagulhos muito pequenos, sabe? Ah, é o problema, meu. Além das seis pessoas resgatadas, outras doze foram encontradas trabalhando sem carteira assinada. Na mais completa informalidade. Não, calma aí também. Não é a matéria tendenciosa. Tendenciosa demais a matéria. Sabe? Sem carteira assinada por quê? Porque agora, gente, é a era do empreendedorismo. Não é informalidade. É empreendedor. Não é um trabalhador escravizado, sem nenhum direito. E se quer o direito de falar alguma coisa. Pra não ser mandado embora e perder a única oportunidade que talvez ele esteja tendo de conseguir ganhar alguma coisa pra poder comer no final do mês. Não é nada disso. Empreendedorismo. Faz o L de Leonardo. Empreendedorismo. Os empregados acordavam antes das seis da manhã e às sete da manhã... Ah, e antes das seis, ó. Tudo empreendedor, pô. E às sete já estavam arrancando pedras, raízes e tocos de árvores sem equipamento de proteção. Precisa? Será que precisa? Não tem nem carteira assinada, pô. Não precisa ter cipa. Não tem carteira assinada. As refeições eram feitas embaixo de uma árvore. E a água era armazenada em quatro garrafas térmicas. Metade dos empregados estava trabalhando há doze dias sem descanso. Trabalhava de domingo a domingo quanto ao adolescente que chegou na fazenda junto com seu irmão e primos para atuar na catação de raízes. Aí, tá vendo? Empreendedorismo. Empreendedor, sabe? Não. É isso. Adolescente, ó. Adolescente, pô. De domingo a domingo trabalhando doze dias. Quem é que precisa de descanso? É a escala infinito por zero. Trabalha o quanto aguentar. E é isso. Não tá feliz, vai embora. Qual o problema? Qual o problema? Porque, às vezes, se registra o cara... Eu já ouvi isso de um... Nossa Senhora. Eu já ouvi isso da boca de um ser humano, de um adulto, falando assim. Não, mas não é porque o patrão não quer empregar. Não é porque o patrão não quer assinar a carteira do cara. É porque, às vezes, o patrão só tem um salário mínimo para pagar. E aí, se ele registrar o cara, o governo cobra muito imposto. Porque você sabe que imposto é roubo. Então, o governo cobra imposto demais. E aí, o cara vai ter que pagar menos que um salário mínimo para registrar o papo de salário, né? Porque, às vezes, o cara só tem aquele salário mínimo. Eu ouvi isso da boca de um adulto, Caio Queiroz. Da boca de um adulto eu ouvi sair essas palavras. Os fiscais alertam que a atividade pode ser enquadrada na lista das piores formas de trabalho infantil proibidas para menor de 18. É, mas pra jogar tigrinho pode, né? Agora, pra trabalhar não quer, né? Porque, no meu tempo, comecei a trabalhar com 12 anos. Trabalhador que adoeceu após a chuva no alojamento disse que sabia que a propriedade é do Leonardo. Em depoimento aos fiscais, o gerente da fazenda afirmou que o Leonardo não comparece aos alojamentos dos trabalhadores, mas vem a sede da fazenda e depois vem pescar. Lógico. Lógico. Em roubo é posto. É isso mesmo. Isso é renda extra, Christian. Trabalha a hora que quer e quando quer. Isso é liberdade profissional. Exatamente. Você tá certíssimo. Você tá certíssimo. Cheguei agora, mas pelo jeito estamos falando do sertanejo explorador. Explorador, não. Ô, Léo Aquino, lave a sua boca com o agrotóxico pra falar de Leonardo. Não era ele. Não era ele. Ele arrendou a fazenda pra terceiros. A fazenda era dele? As instalações de dentro da fazenda eram dele? Era. Mas não era ele. Era e não é. É o proprietário de Schrodinger. Ele é e não é ao mesmo tempo. Segundo ele, o funcionário, quem toma conta de tudo é o irmão do cantor, o Robson, que tentou uma vaga na Câmara de Vereadores em Goiânia, mas terminou como suplente. Tá vendo? Às vezes o cara não percebeu. Por quê? Porque ele tava tentando arrumar uma boquinha na Câmara de Vereadores. E ainda conseguiu ficar como suplente ainda. Então, às vezes, não dá pra ir olhar a condição do trabalhador. Por quê? Porque ele tem coisa mais importante pra fazer, que é mamar nas tetas do Estado enquanto se diz contra o sistema. Tá entendendo? Então, enquanto o Leonardo apoia candidato que se diz contra o sistema, o irmão dele tá com a boquinha ali, ó. Cadê a tetinha? Cadê a tetinha do Estado? Cadê a tetinha pra eu mamar? Tetinha, tetinha. Tô com fome. Quero mamar. Quero mamar. Na tetinha do Estado. Entendeu? Então, às vezes, o irmão dele tá com outras prioridades, pô. No mesmo dia que a fiscalização do trabalho chegou à fazenda, o irmão do Leonardo perguntou sobre o término do serviço de catar as raízes. Então é o seguinte. Chegou a fiscalização. Mas vocês já terminaram de fazer o trabalho de vocês? Ou não? Sim ou não? Bom, e aí, beleza. Trabalho escravo hoje no Brasil. Trabalho escravo hoje no Brasil. Hoje. Hoje, 2024. Desde a década de 40, o Código Penal prevê a punição pro crime. Hoje, 2024. Mas não tem escravidão, não. Acabou a escravidão. Ué, já não foi assinada a Lei Áurea? Acabou! A vontade que eu tenho de dar um soco na cara de quem fala isso. É impressionante. Mas aí também teve o quê? Teve o pedido de desculpas do Léo. Pedir desculpa, não. Porque ele não pediu desculpa em momento... Pediu desculpa. Eu não sei se ele pediu desculpa. Mas enfim. Vamos ver aqui. Eu não lembro mais. Eu assisti ontem, mas eu já não lembro mais. Então vamos ver aqui o que falou... O que falou o Leonardo? O que disse Léo? Leonardo, não. Me desculpe. Aqui a gente chama por CNPJ e por CPF também. Emival Eterno da Costa. Assim como a gente chama o bebê de Nivaldo, aqui a gente fala o CPF. É o CNPJ e o CPF. A fazenda é de quem? Do CNPJ. A fazenda é do Leonardo. Mas não tem nada a ver com Emivaldo. Emivaldo é outra pessoa. Tem que saber diferenciar a obra do autor. Não é isso que falam? Então vamos ver aqui o que que... Emivaldo, com a sua correntinha aqui, com os quatro filhos dele aqui, ó. Quatro filhos? Eu acho que é, né? Os reconhecidos, pelo menos. Vamos ver o que disse Emivaldo. Eu gostei porque ele tá de camisa... Vamos chegar numa coisa aqui. Essa camiseta, na minha tela, ela tá aparecendo como meio amarelada. Como uma camiseta amarela. Não chega a ser necessariamente uma camiseta branca. Mas eu gostei do esforço. De pelo menos tentar vestir uma camisetinha parecida com a cor branca. Na minha tela ela tá meio amarelo bem clarinho. Vamos ver se a gente consegue até o final identificar da cor que é a camiseta. Então, gente, boa tarde. Eu estou aqui. Confesso a vocês que surpreso. E muito triste. O meu nome tá sendo aí vinculado na... Na fazenda que é sua. No meio. No meio. Televisão, rádio. No meio. No meio. Esqueceu como fala agora. Esqueceu. Ih, esqueceu. Aí dá uns... Aí dá uns brancos às vezes. É foda. Internet e tudo mais. Quero dizer pra vocês que em 2022, eu arrendei uma fazenda pra que o arrendatário plantasse soja, milho. Ele lá o que ele quisesse. Se eu tô arrendando a fazenda pra ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser. Entendeu? Entendi. Entendi. E nisso, surgiu um funcionário lá nessa fazenda. Surgiu. Surgiu. Tava embaixo das raízes. Tava embaixo dos tocos de madeira, das raízes da árvore. Tinha funcionário lá. Vocês acreditam, rapaziada? O que eu arrendei, que eu não conheço, nunca vi falar. Nunca vi. Sim. Se você fosse até onde os caras ficavam, talvez, né? Mas você ia só até a sede da fazenda e depois ia pescar. E, de repente, eu fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, com todo respeito a vocês. Foi muito bem recebido lá na minha fazenda. Ao contrário dos funcionários. E foi lavrado uma multa pra mim. Pra mim, que sou o proprietário da fazenda. Mas não da fazenda Talismã. Da fazenda Lacanca, que é onde eu arrendei. Pra ser plantada a soja. Entendeu? Então, até aí, a gente respeita o Ministério Público, tudo. Que bom. Nossa. Até aí, a gente respeita. Pô, que bom. Homem de bem. Mas essa multa pra mim veio. A gente acertou tudo. Inclusive, já tá arquivado essa multa. Já foi arquivada, já foi tudo acertado. Pagamos a multa. O que ele deve ter falado pra quem tava ali no dia a dia dessa fazenda, seja o arrendatário, seja o irmão dele, seja quem cuidava dessa... O que ele deve ter descascado, essa pessoa não tá escrito. Porque ele tá tendo que botar a carinha dele aqui. Essa carinha aqui, porra, tá inchada essa carinha, hein? Esse peito vermelho aqui, ó. Tá dormindo junto com o agrotóxico? Eu não conheço quem tava lá naquelas casinhas, quem os colocou naquelas casinhas lá. Porque, gente, eu já plantei tomate, eu já sei como é que é. A vida é difícil lá. Eu, do meu coração, jamais, jamais eu faria isso. Emival Eterno da Costa. Falou Emival, tá? Aqui é o Emival falando. Entendeu? Então, eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. Aí, o Brasil inteiro me conhece, sabe a pessoa que eu sou. Opa, Heloísa! Dá o tchank na cartela. Opa! Ó, dá o tchank. Quem me conhece, conhece. Quem me sabe, conhece. Deixa o like na live aí, ó. Menos de 300 likes e tem 402 pessoas assistindo agora ao esclarecimento de Emival Eterno da Costa. Se o quem me conhece sabe não for suficiente pra você dar o like na live agora, eu não sei o que vai ser, tá? Deixa o seu like aí. Da idoneidade que eu tenho, graças a Deus. Foi tudo que o meu pai e minha mãe deixou pra mim de herança. Foi isso. Vocês já ouviram esse papo? Da honestidade, da idoneidade. Já ouviram isso? Eu vou só grifar aqui um comentário, só pra perguntar pra vocês se por acaso vocês já ouviram falar em alguma coisa nesse sentido. Se alguém já, já, né? Eu não sei. Mas enfim. Então eu tô dizendo pra vocês. Eu não, eu não, não. Eu não me misturo. Eu não me misturo nessa lista. Nessa lista aí que eles fizeram aí de trabalho escravo. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Porra, que coisa boa, Emival. É, você é contra? Pô, mas que coisa boa. Pô, que bom que pelo menos você é contra. Porque o meu chat aqui é todo a favor. O meu chat aqui, aparentemente, é todo mundo a favor do trabalho escravo. Que bom que você é contra. E você usa a sua voz, essa voz que encanta, essa voz que conquista o Brasil todos esses anos, pra vocalizar e verbalizar que você é contra. Ótimo. É de gente assim que a gente precisa pra melhorar o país, tá? Entendeu? Totalmente contra. E você sempre vai contra isso. O meu muito obrigado e fica aquele abraço. Valeu, gente. É isso. Achei até que foi ok. Podia ser muito pior esse esclarecimento dele aqui, tá? Esse esclarecimento dele aqui foi ok. Tô dizendo que é bom porque bom é muito relativo, né? O conceito de bom é relativo demais. Mas achei ok, pelo menos. Meteu ali um quem me conhece e sabe, uma camiseta semi-branca, né? Alguém falou que é off-white. Camiseta off-white, que é branca, mas não é tanto. Colarzinho da família. Então, assim, não deu cartela cheia no bingo, né? Deu no mar, quase uma tinquina ali, uma linha. Quase uma tinquina, quase. Mas foram três itens até aqui que o quem me conhece e sabe, colarzinho da família e a camiseta off-white. Então, assim, achei que até foi... Mas agora... Vou até beber uma água aqui. Agora a gente vai pra sessão de comentários, que foi o que mais me chamou a atenção nesse caso, tá? Foi o que mais me chamou a atenção nesse caso. Off-white também conhecida como a camiseta encardida. Branco encardida, né? É isso aí, Igor. Então, vamos pra sessão de comentários aqui, ó. Primeiro comentário aqui do Pedro Leonardo, filho dele. Sei quem é o senhor, pai, e da onde nós viemos. Isso vai ser esclarecido e os culpados responderam. Não, senhor. O senhor me ensinou a ser homem e a ter caráter semelhante ao teu. Tenho muito orgulho disso. E do senhor. O Brasil nos conhece. Então tá aí o apoio do filho, tá? O senhor me ensinou a ser homem e a ter o caráter semelhante ao teu. Talvez a esposa do Pedro Leonardo deva se preocupar com essa declaração. Porque o Leonardo, a gente sabe que gosta dela, né? Gosta dela. A bagunça. Lente no dente. É, lente no dente, mas é... Então são quatro itens. Faltou um aqui, ó. Faltou um pra tinguina ali, pra linha, que são cinco números, né? Faltou um. Faltou um. Mas não foi cartão achê. Aí, abaixo do comentário de Pedro Leonardo, eu queria que o meu chat prestasse bem atenção no comentário de quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Se não é ele. Hã? Se não é ele. O baby. Olha aqui o bebê. Deus te abençoe, meu irmão. Três pontinhos. Nivaldinho. O nosso querido Nivaldo. Deixando seu apoio. Para aí, Nivaldo. Os Valdos se ajudando aqui. Se não é o bebê. Ó o meu chat. Meu chat fica feliz quando o bebê aparece por aqui. Eu sei. Eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Menino bebê. É, o meu chat ama. Vocês amam o bebê? Não amam, não? É igual eu, então, pô. A gente ama, a gente ama você, Nivaldo. Meu chat, porra. Tava até abrindo aqui pra ver no preview aqui se aparece alguma coisa. Algum post novo do bebê, mas não tem não, aparentemente não. Menino bebê. Tá aí alguém que entende do assunto. Não fale assim do bebê, hein? Aí, comentário do César Menotti. Se tem uma pessoa que não precisaria explicar nada pra ninguém é você, Leonardo. Honestidade aí é de berço. Deus te abençoe e te livre de toda maldade. Ô César Menotti, que maldade. Que maldade. O Leonardo foi vítima? É isso? O Leonardo, por acaso, é vítima do que tá acontecendo? Que maldade. É o Leonardo, ô César Menotti, que tava dormindo no meio de bosta de morcego? E com a cama em cima de galão de agrotóxico? Ripas de madeira em cima de galão de agrotóxico? Entendi, César Menotti. Irmão, comentário do Luciano Camargo. Irmão, sei do grande caráter que você tem. E isso, como você mesmo disse, não passa de um equívoco. Deus abençoe sua casa. Te amo. Comentários estão repetidos, eu quero ver mais. Zé Felipe Cantor, te amo. Quero ver outros comentários aqui. Comentários do povo, vamos ver. Todos que apoiaram Bolsonaro estão na lista de perseguição do desgoverno. Mesmo caminho da Venezuela, disse Oscar Souza. Esse aqui toma agrotóxico no café da manhã, né? O Renner, da dupla Rick Renner. Bateu palminha e pra ele já foi o suficiente. Não preciso fazer comentário nenhum, não. Foi o suficiente. Vamos ver. Sou seu fã, Deus te abençoe. Léo, fique em paz. Os petistas, essa retaliação do PT perseguindo a direita. Seja forte e corajoso, amamos você. Ô Vângela. Vângela, deixa eu te fazer uma pergunta, Vângela. Como é que você chegou na vida adulta com esse tipo de raciocínio aqui? Trabalho escravo. Perseguição do PT. Denúncia de trabalho escravo. Trabalho escravo, tudo bem. Agora, denunciar? Por que denunciar? Hein? Claramente o exemplo de perseguição. Denunciar. Tem pessoas ruins, você é um amor. Caralho. O Leonardo... Ô, eu tô me convencendo que o Leonardo foi vítima, pô. Eu já tô... Mano, eu tô convencido que a vítima dessa história toda é o Leonardo. Simplesmente. Pode nem mais escravizar os outros que me perseguem. É isso. Vamos ver se tem mais comentários de famosos aqui, dedicando o seu... Dedicando o seu carinho ao cantor Leonardo, ao Emival. Ao Emival. Respeito a Emival. Ai, caralho. Tá muito bom isso aqui, caralho. Acho que agora os comentários dos verificados já ficaram lá pra cima. Agora tem só os comentários da base. Perseguição política. O governo do amor. Comunas. Ó o outro. Ó o outro. Mongo do caralho. Ó o outro. Dodói. Dodói. Quem emprega... Ah, eu sabia que o... Que o Ademir, que tem a bandeirinha do Brasil, na foto do Insta... Quem emprega é refém. Quem emprega... Abre bem o seu ouvido, chat. Quem emprega é refém de algumas leis absurdas. Ai, que vontade de botar um palito no meu ouvido agora. Empurrar assim. Daqui a pouco o Zé Felipe faz uma música pra defender o pai. Nossa senhora. Mas aí, olha, eu prefiro... Eu prefiro beber um copo de agrotóxico ao ouvir uma música do Zé Felipe, viu, Carlos? Fica aí com a lei da atração. Aí você... Você... Carlos, não sei se você tava no começo da live, mas eu passei um vídeo aqui falando sobre a atração. Você fica atraindo esse tipo de coisa. Mas daqui a pouco vem a música e vocês vão aí... Ai, mas por que eu não tenho culpa? Entendeu? Mariana já veio até com a letra aqui, Maritace. Eu peço respeito com o meu paizinho, com a sua fazendinha, com os seus cavalinhos. Tá vendo? Já tem até a letra. Para de atrair. Vocês vão atrair esse tipo de coisa e depois vocês reclamam. Pra você que tá assistindo esse corte depois da live, não seja igual o Leonardo. Deixa o seu like na live. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder os próximos. E os próximos shows do React estão no primeiro link da descrição. É o link do meu Linktree. Então, olha só. Tem um monte de show do React pintando aí, tá? Aqui, dia 24 em Irajá, no Rio de Janeiro. Vai começar a Rio Tour. Final do mês. 25 em Mesquita, no Labacomedi. 26 na Barra, no Novo Retro. 27 na Tijuca, no Ludogril. Aí eu volto pra São Paulo, dia 2 do 11, no Clube do Minhoca. Dia 9 do 11, no Acústico. E dia 30 do 11, eu viajo para Curitiba, na The House. Alô, galera de Curitiba. Garante seu ingresso aí, que a The House é grande pra caralho. E eu não posso correr esse risco, tá? Bora lá, Curitiba. Vamos lotar essa porra desse show aí. Espero muito vocês. Vocês pediram muito. Eu queria muito fazer esse show. E bora. Se ele fizer a música, queremos a música nos vídeos pro Murilo passar raiva. Ô, Carlos Eduardo, por que você me odeia? Fala aí que o Zé e a Virgínia tiveram problemas parecidos com os trabalhadores que construíram a mansão deles. É verdade. Zé Felipe, Virgínia, mansão, trabalhadores. Ó, isso aqui que é uma pesquisa muito bem feita. Entenda a disputa na justiça entre Virgínia e Zé Felipe e os funcionários da construção da mansão do casal. A advogada afirma que cantor assinou as carteiras de trabalho. A assessoria do casal diz que empreiteiro era responsável pela obra e eles apenas faziam o repasse financeiro. É, rapaziada. Isso aqui tem vídeo? Vamos ver se tem vídeo. É só matéria escrita. Não, é só matéria escrita. Então tá aí, ó. A mansão que tá sendo construída em um condomínio de luxo em Goiânia, tá? Além do casal, um dos trabalhadores processou as duas empresas envolvidas na construção. Um deles pede 71 mil. E o mansão? E alegava desvio de função. Deixa eu ver. Não, é só a mesma foto. Mas, ó, é um lugar humilde, uma casa humilde. Quem conhece sabe que a Virgínia e o Zé Felipe nunca trabalhou na vida dele, tá? Novo vídeo de mansão de... Vamos ver aqui o lugar humilde que mora Zé Felipe e Virgínia? Vamos ver esse lugar humildaço que eles moram? Que, pô, não dava pra pagar os trabalhadores direito, né? Oi, amigos! Sejam bem-vindos à nossa casa nova. E trouxe mais um vídeozinho desse que eu sei que vocês amam. Que é pra ver a evolução da casa que em breve estaremos lá, se Deus quiser. Vamos começar pela nossa Oliveira Centenária, que teve que podar pra transportar, mas ela tá crescendo. Graças a Deus, tá ficando linda. E eu tinha esquecido dessa pedra que fica no meu escritório. Tinha esquecido que tem ela. Nossa, que bagulho brega. Meu Jesus amado. Minada, a coisa mais perfeita do mundo. Eu tô apaixonada. Saindo do meu quarto e do Zé, tem o Jardim de Inverno, que já tá praticamente pronto. Fala só colocar a decoração. Jardim de Inferno. Ele é climatizado, então vai ser uma área bem legal pra descansar. E vocês sabem que a nossa área de lazer, grande parte, fica em cima, né? Então você pode... Mano, essa casa é humilde demais, pô. Como assim? Não tem dinheiro pra pagar funcionário, não, pô. Passa na carteira, não, pô. Deu pouco trabalho pra fazer essa casa aqui, pô. Um carrinho de golfe pra essa pista que eu tô. Ou pela lateral que ficam as escadas. Uma pausa pra essa cuba lapidada em pedra, que vai ter tanto no banheiro da Maria Alice, quanto no banheiro da Maria Flor. E eu estou apaixonada e já querendo uma, tá? Perfeita. A brinquedoteca tá muito linda. E a brinquedoteca dele, que é maior que o apartamento de vocês? É super diferente esse detalhe em cima, dá pra adulto subir lá também. Isso é a brinquedoteca dos gatos? Por isso que eu tô mostrando pra vocês, porque eu estou apaixonada também. Pra finalizar, mostrando pra vocês o nosso lote que a gente comprou do lado. E já começamos as obras. Ali é a nossa casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa muito like aí. E até o próximo vídeo, tá bom? Aí, pô. Bagulho humilde, uma construçãozinha humilde, pô. Toda honra e glória a Deus sempre, ó. Toda honra e glória a Deus sempre. Então, ó. O funcionário não tava no orçamento. Exatamente, pô. Exatamente. Ela só esqueceu de colocar no orçamento da casa o funcionário. Às vezes esquece mesmo, rapaziada. Às vezes é isso. Casinha na árvore, é isso. Coisa humilde, coisa simples. Simplicidade. Simplicidade é lei e ordem na casa de Zé Felipe. Os funcionários não aceitam permuta, é foda. A casa é do tamanho do meu bairro. Os funcionários... Os funcionários da Virgínia receberam tudo, embora splash o pagamento. Eu já vi que a Mariana tá de gracinha no chat aqui, né, Mariana? Alguém pediu o tema dos vídeos pro Murilo passar raiva? Aqui, ó. A lista dos vídeos pro Murilo passar raiva dessa semana tá muito boa. Qual que é o tema? Porque a Mariana nem isso ela não fala, mano. O tema de sexta será alecrins muitíssimo dourados. Ah, Mariana, por que que eu... Ah, velho, ô. Ô, Leonardo, não tem nenhuma vaga pra trampar na lavoura aí, não? Bater pedra, colher soja, hein? Eu vou entrar no LinkedIn aqui e já procurar. Vagas na fazenda talismã. Não, alecrim... Sabe o que que me remete a alecrins muitíssimo dourados? Já me remete, assim, ao ápice, o ápice do White People Problem. Eu amo que a Mari sempre se empenha na qualidade das lives. É, você ama porque não é você, né, que tem que ficar aqui passando nervoso. E aí